Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Seria Policial Federal e eu quero fazer essa análise do edital da Polícia Penal do Distrito Federal lembrando que as inscrições foram prorrogadas até o dia 20 de maio caso você esteja vendo nesse período, tá? É uma grande oportunidade e eu vou falar agora pra você o porquê você deve fazer esse concurso Antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe um like, tá bom? Pra ajudar o vídeo Olha só, vamos lá, tô aqui com o edital já aberto Deixa eu ver se dá pra aumentar aqui Deu pra aumentar, beleza, vai ficar legal aqui Edital, concurso público, abertura Vamos logo para o que interessa Qual é a data, o prazo de validade desse concurso? Já tá aqui na nossa cara Dois anos a contada homologação do certame podendo ser prorrogado por igual período Isso é muito importante por conta que Esse concurso público veio expresso Nomenclatura, cadastro, reserva E quando vem expresso no edital Que é a nossa lei Vamos dizer assim, a gente deve seguir o edital Ele, entre aspas, traz uma segurança de que Durante dois anos ou durante quatro anos Pode ser, pode se dizer Que você vai ter essa expectativa, né Uma mera expectativa de ser chamado Caso haja vagas pra você E acredite, dentro de dois a quatro anos Muita coisa acontece E sim, é aberto vagas Pra você adentrar no seu concurso público Beleza? Olha só Então vamos aqui logo direto pras vagas São basicamente, né 200 vagas pra ampla concorrência 80 pra PCD 80 pra negros E 40 pra Vagas pra hipossuficientes A remuneração bruta É bruta, beleza? Tem uma ressalva aqui Tá dando de 5.445 reais Claro que aqui entra alguns descontos Deve dar aproximadamente uns 4.700 Se não tiver nenhum adicional Nenhuma bonificação Enfim Mas eu acredito que você deve Consiga tirar ali uns 5.000 por mês líquido A taxa de inscrição 175 Como eu disse, foi prorrogado Isso aqui é muito interessante Será formado o cadastro reserva de 779 Para o cargo de polícia penal da carreira policial atividade Além das vagas estabelecidas Ou seja Eu vou pegar Não desfavorecendo a galera Que PCD, negro e hipossuficientes Já tá aqui É só vocês darem uma olhada Mas eu vou pegar como exemplo A ampla concorrência Que é a que mais tem vagas Então estamos 200 vagas imediata Mais 390 vagas pra cadastro reserva Meu amigo Vou falar uma coisinha pra você Vou falar uma coisinha pra você Esse cadastro reserva aqui Ele é formado A partir do momento A partir do momento Que você finaliza algumas etapas do concurso São 5 etapas São elas Provas objetivas Temos ali Não temos discursiva Mas temos física Psicotécnica Médica E por último O curso de formação São 5 Tirando o curso de formação Que vão ser Vão ser apenas pra essas 200 vagas Meu amigo Até completar O total de 590 vagas Pra ampla concorrência No caso Meu amigo Eu acredito que Se você ficar na posição 1000 Do curso em geral Você vai se dar bem Pelo menos nos próximos anos Então Meu amigo Uma coisa que eu quero falar pra você Eu poderia encerrar esse vídeo aqui agora Poderia Quando tem a expressão Cadastro reserva No concurso Faça Porque é um investimento A longo prazo Você passa nessa prova Não é pra agora Você passa essa prova pra depois Vai te garantir Pra depois Não tô dizendo que você vai ficar De braços cruzados Esperando Ser chamado Não é isso Por favor Entenda Porém Se por alguma casa Tudo der errado Você já tá com um concurso na manga Isso se você não ficar Dentro dessas 200 Da 80 Da 80 Da 40 Vaga aqui Como eu já dito Beleza Bem Isso não aconteceu Infelizmente em alguns concursos Tais como PF PRF Bem Analise o edital Por isso que é importante você analisar Olha só Aqui temos algumas características Blá 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 Tá Vamos tentar passar bem rapidinho É um digital bem Eu achei ele Não é pequeno Mas É É enxuto Porque ele vem em alguns anexos Tá bom Aqui tem da inscrição Vamos tentar passar aqui Chegar pra O local das vagas As vagas não Das disciplinas Vamos lá Vamos comigo aqui Beleza Beleza Esse vídeo não vai ser editado Tá bom Olha só Temos aqui Língua portuguesa 25 questões Noções de história Geografia Distrito Federal 5 Noções de informática 10 Noções de raciocínio lógico 10 E aqui vem uma Enxurrada 10 direitos administrativos 10 de condicional 10 de afo Noções de administração Financeira Orçamentária 20 direitos penal E direito de processo penal Temos aqui Deixa eu tirar aqui Temos aqui Direito penitenciário E criminologia Direitos humanos E legislação aplicada Ao serviço Aos servidores do governo Do DF E a legislação especial Essa legislação especial Aqui pode vir Bem É muito difícil Você conseguir Mas enfim Aí vemos aqui Teste de aptidão física Prova de aptidão psicológica Sindicância da vida Progressa O médico aqui Ele não botaram O médico aqui não É Eu achei estranho Isso aqui Mas tudo bem Bem É isso Eu vou ficar devendo Para vocês Mas eu acho que Não tem exame médico A não ser que venha Junto com essa Prova de aptidão psicológica Ou antes do teste De aptidão física Mas vamos ver aqui Se a gente acha Médico Vamos ver O laudo médico Deveria ser enviado Temos um laudo médico Aqui Dos PCDs Deixa eu ver mais O que temos aqui Vamos lá Tudo ao vivo galera É não Temos só alguns laudos aqui Mas enfim Se você sabe aí Se você já leu sobre isso Você deixa nos comentários Ou qualquer coisa Eu vou deixar também Nos comentários Tá bom Mas a princípio É só para a galera Que é PCD e tal Alguns atestados médicos E depois a gente Vem falando sobre isso Primeiro vamos Acompanhar parte por parte Tá bom Teste dinâmico aqui Vamos lá Barra Tá Temos a barra fixa Deixa eu ver aqui Quantos Posição social Não sei o que Não sei o que lá Vamos ver quantas barras são Aqui ele só está falando Como que você vai fazer Enfim São cinco repetições O número mínimo de repetições Então se você não consegue fazer A barra Assim né Deixa eu ver A quantidade Pro nada E supinada Tá bom A pegada é livre Beleza Pode ser tanto assim Quanto assim Foi lá Fez um cinco Show de bola É o mínimo de repetições Não falou também aqui o máximo Eu acho que não conta ponto Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Menino 140 Tá Aqui temos aqui A teste estático Barra fixa São 25 segundos Que você tem que aguentar Tá Para a mulherada Teste flexão de braço Com apoio São 23 repetições Apoio de frente ao solo É aquela assim Tá Posição aqui Consegui Tal E Beleza Show de bola A mínima de repetições São 18 Deixa eu ver aqui Como que é Para a mulherada Com apoio de frente ao solo Tem um apoio aqui Obedecerá o seguinte aspecto Voltado para frente Os joelhos e as pontas Do pé Contato no solo Então é com os joelhos Aqui no solo Tá bom Para a mulherada Deixa eu ver A flexão abdominal 30 e 25 Vamos ver aqui Como tu quer Galera Na quantidade de repetições Um minuto Posição inicial Comando Posição quando deve Deitar Dorsal Pernas unidas Estendidas E braço estendido Atrás da cabeça É aquela assim Você vem E flexiona No caso Você flexiona A sua perna E também Eleva as suas mãos Lá para frente Como tá dizendo aqui Flexiona A segunda linha No tronco Lançando os braços A frente De modo que a planta Dos pés Se apoia totalmente No solo Blá 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 E a linha Dos cotevelo Coincida Com a linha Dos joelhos Em seguida Voltará a posição inicial Completando Uma repetição É isso aí Tem um minuto Para completar 30 Dá para fazer Mas tem que treinar Beleza E se não me engano É o último Deixa eu ver aqui A marca mínima De 2,400 Se não estiver treinando Você não consegue fazer Marca mínima De 2 metros Também é a mulherada Se não estiver treinando Não consegue fazer Beleza Eu não vou entrar Em muitos detalhes Aqui Beleza A gente já Finalizamos Nós já Finalizamos E Deixa eu ver Aqui E é isso Tá bom Eu vou ficando Para aqui Espero que você Tenha gostado Desse vídeo Compartilhe esse vídeo Com algum amigo seu Tá bom Um forte abraço Ah E assista um dos vídeos Que está aparecendo Por aqui Tá Por aqui Assim Sei lá Deve estar aparecendo Por aí Então assista esses vídeos Também para ajudar o canal Beleza Qualquer coisa Você pode me chamar Lá no Instagram Tá na descrição E é isso Tamo junto Um forte abraço Até a próxima Tchau tchau Avante